Raja Trois, é onde você luta três de mim em vez de uma vez. É a temporada de abertura, Galil. Eu vou nos guiar para a vitória abaixo. Nós mais dois, mas não vamos pular, eu vou. Eu vou para a vitória abaixo, Galil. Tem um squad vindo já. Vamos cair em fundo lá. Vamos ver o que eu vou lá. Beleza. Vamos ver lá. Eles caíram para esse mesmo caminho, só que na outra ponta. Aham. A Mastiff está aqui. Vamos ver. Eu tenho uma espécie de Sniper Mag aqui. Level 2. Eu vou vir para cá. Eu vou procurar por um lugar aqui. Aham. Aham. Shotgun bolt aqui. Level 2. Eu vou vir pro... Beleza. Vá, bamboozle! Shotgun bolt aqui, nível 3 Tá com que tipo de munição? Eu tô com uma flatline e uma 99 Tá New kill leader appointed Cuidado, new kill leader Sniper stock aqui Level 2 Uh Um minuto resta Optics hit Sniper Sniper Optics here Mid range Pay attention gang, not far from the ring We got 30 seconds left Sniper 10 seconds, o ring é basicamente knocking on the door Ai porra Foi pra lá Foi pra lá Foi pra lá Mocting over there to strengthen our fight Use the map as your guide The ring is moving Spitfire here Medkit here Temporary medkit here Check it out, care package coming in Optics here, close range Oh 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 Não, não Não tem Peguei Não vi nada É mentira É mentira É mentira Ai, eu preciso de um... Eu preciso de tudo pra... Estabilizador Estabilizador Optics here Mid range Oh Que carai Jesus me ajuda Eu chato o carbo Cara É isso, eu enchei meu cu agora Eu não queria, mas foda-se Que carai Que carai Eu não tenho Que bagulho da... Para nós de novo Que bagulho Mira Encaixe Estou na saga Vou vir nesse aqui Aham Que legal Estou na merda aqui Estou fazendo um drop Tem mochila já? Aham, estou com uma 2 Beleza Desumilde sim Aprendi com os melhores R301 aqui Vou vir aqui Aham Caralho Caralho, que susto Supply com luz de neon Eu achei que era negro Não vou vir aqui Não vou vir aqui Aqui Eu vou vir aqui Optics here, close range Round 2, beginning ring countdown Power boy, next ring's far Optics here, sniper Extended light mate, optics here, optics here, sniper Got optics here, close range It's blast, I will find loot here to benefit Paral stabilizer, helmet's here, level 2 Helmet's here, level 2 I'm not moving Mooting here to strengthen our fight Faking him out with a decoy Gonna hop up here, double tap trigger The ring is close, time graces us Sniper stock here, level 2 Extended heavy mag here, level 2 Sniper stock here, level 1 45 seconds, optics, optics here, close range Extended heavy mag here, level 3 Optics here, standard stock here, level 1 Looting over there to strengthen our fight Leftcenter heavy mag here, level 2 Left Hulk altri mag here, level 2 St explorers willtiene my decoy Vou... por lá Use a META como seu guia, então ele está movendo Eu acho que aquele pacote tem um pouco de dinheiro para nós O campeão não me intimidou Olha os caras pegando a cordinha lá em cima Não sei se você chegou a ver Não, não, deixa eu ver Estou tomando um momento para ele Vou avançar para cá Eu não sei se eles pegaram uma... acho que é uma lifeline para o clube Eu não cheguei, eu só vi eles indo para lá Para a esquerda Não sei se lá ou aqui É, mas... desceram um... a... 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 da lifeline Ó Vamos lá Bora Você ouviu isso? Sim Tem 6 squad 2 estão lá 3 com nós, faltam 3 Ou estão moqueados ou estão vindo É mais provável que estejam vindo Tem um MUC Aquele dia que eu... ontem quando eu morri, tinha um cripto lá na pontinha, e outro cara bem aqui onde eu to Aí eu entrei reto no cripto e o cara me derreteu Eu ia falar um negócio de ontem e me esqueci o que que era. Não vejo ninguém em cima. Nenhuma das casinhas. Não vejo ninguém pra cá onde eu pinguei. Não é nada, é só pra eu pingar mesmo. Deixa eu largar essa porra aqui. Tá aberto ali já. Talvez feche ali ou feche aqui. Aqui onde eu vou pingar uma vez. Tomamos no cu. Caustic solando o cara aqui. Caralho, tô ficando nervoso. Seis squads, nenhum morto. Ó, em cima da casa. Pior. Pulou. Não pulou. Ó, o outro vindo pra cá. Vai vir aqui, ó. Na cordinha, ó. Vai cair dois drops aqui, hein. Ó, os caras estão nessa casinha. Acho que é assim. Tá em cima, desceu. Ó, caiu um aqui. Caiu um aqui. Caiu um drop aqui. Já abriram? É lá, ó. É que os caras... Ó, subiu. Uhum. Foi o que pegou o drop. Ó, cruzou alguém. Caiu outro drop lá. Subiu. Subiu. Caralho, os blocos não estão se matando. Mano, vem comigo. Vamos pegar... Vamos pegar trilho aqui. Ah, eu tô... Defendendo aquela local. Aham. Vê se não tem ninguém cagando aqui no canto. Aham. Vamos ter que segurar aqui. Se tivesse um local pra se moquear era melhor. Sim. Ai, caiu. Aqui até dá. Porém, eu não sei. É, se eu não tiver nenhum filho da puta como a Kraybear. Ah, eu não consigo subir mais do que isso. Pois é. Ó. E tem um em cima do telhado. Bah, se eu tivesse de... Gibão. É, pode crer, cara. Aqui não vai subir mais. Aqui é muito aberto. É. Tem que ficar aqui. Aqui que é de um. Parece que é aquela partida que o cara jogou. O cara lá. Lá. Desceu. Tá levantando lá. Tá tomando de cima. Um. Aham. Aqui. Cadê o Thiago com uma Kraybear agora? Eles estão dentro do ringue. Boa sorte. Lá é fora. Eles não tem que correr. Ó. Vai sair ali, ó. Olha ali, ó. Desceu outro. Desceu mais um. Ó. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Aham. Ele tá recuperando. Ele tá recuperando, aham. Tá embaixo da gente. Tá embaixo da gente. Ó. Uhum. Não. Entendi que vai fechar. Ai. Pinguei errado ainda. Aham. Ó. Ele vai fechar lá. Ó. Correu aqui, ó. Um, ó. Tirei Merda Não tinha nenhuma granada Onde é que ele ta? Ele ta atrás da supply Será que ta? Ta lá, ta lá Correu lá Estão lá, estão lá Derrubei um, derrubei um Lá Derrubei outro, bora, bora Bora Bruno Eliminei um, ta aqui, ta aqui Ta aqui, ta aqui Ta aqui, ta aqui Pera, pera, pera Boa pia Monstro pia Boa pia Caralho mano IPEX Champions Liso Mundo dos esperto caralho 70 conto